Olá! Que bom que você está aqui para a nossa oitava fase, na busca pela paz interior e felicidade plena. Por favor, preciso que você esteja em um lugar tranquilo e em uma posição confortável. Que esteja focado só em respirar e ouvir o som da minha voz. Uma das maiores dificuldades do ser humano é perdoar. Perdoar ao outro e a si mesmo. Normalmente, porque quando chegamos ao ponto de ter que exercer o perdão, é porque algo perdeu-se. Algo quebrou. Seja a confiança ou o respeito. Houve a escolha, por parte de alguém, de descumprir o combinado. Houve quebra de palavra. Quando há essa quebra, essa perda, normalmente as dores são de uma das partes e não das duas. Porque alguém foi enganado e o outro enganou. Alguém foi ferido e, por consequência, o outro feriu. Geralmente, o perdão a ser trabalhado é de nós para com o outro. Mas, às vezes, deparamos-nos com a necessidade de exercer o perdão com nós mesmos. Perdoar, hoje, quero que você livre-se desse peso. Porque quando retemos mágoa, raiva ou ódio de alguém, não estamos ferindo mais ao outro do que a nós mesmos. Perdoar, pare de ferir-se. Por favor, peço que, nesse momento, você não pense em mais nada. Apenas olhe para dentro de si e questione. Há algum ódio, mágoa ou raiva dentro de você? Há alguém que deva ser perdoado? Há alguém que necessite ir embora dos seus maus sentimentos para que você possa ser feliz, mais leve. Se a resposta for sim, quero que, nesse momento, você recorde-se do porquê esse sentimento instalou-se em você. Por que essa pessoa precisa ser perdoada? O que ela te fez? Recorde-se nesse momento. E você? Há algo em você que te faça sentir ressentimento de si mesmo? Há algo que você não se perdoa por ter feito ou por não ter feito? Lembre-se, enquanto você vai trazendo essas lembranças à sua mente, eu sei que não será fácil. Por isso, se sentir vontade de chorar, chore, grite, mas coloque para fora e não prive-se disso. Lembre-se, Chega de ser uma pessoa aprisionada em seus sentimentos. Lembre-se, recorde-se e se sentir vontade, coloque para fora. Agora, diga ou mentalize, Eu perdoo. Essa lembrança não me fará mais mal algum. Diga ou mentalize o nome da pessoa agora. Isso. Em seguida, diga. Eu perdoo. Eu liberto-me desse sentimento. Se é algo que você precise perdoar-se, Diga. Eu me amo. Eu me perdoo. Isso. Perdoe-se. Enquanto você vai mentalizando E dizendo que executa o perdão, Sinta-se mais leve. Em paz. Respire fundo agora. Você está em paz. Você está mais leve. Diga. Eu perdoou. Essa lembrança não me fará mais mal algum. Eu perdoe. Eu perdoe. Eu perdoe. Eu perdoe. Eu perdoe. Desse sentimento. Mais mal algum Eu perdoo E liberto-me Desse sentimento Eu me amo Eu me perdoo Respire fundo agora Bem fundo Mais fundo Sinta sua mente em paz Tranquila Sinta seu corpo leve Sinta que isso não faz mais parte de você Todo esse sentimento ruim Foi embora Você perdoou E perdoou-se Se achar necessário Volte E faça essa fase Novamente Mas sempre querendo Que está bem mais leve E liberto Desse sentimento Sentimentos Muito mais do que antes Agradeça E aí E aí